É, a gente sabe que a parte mais substancial, mais séria da nossa relação com Deus é vivida secretamente, né? Assim, as raízes da nossa relação com o Senhor são pessoais, são íntimas, são secretas. As nossas orações, nossas motivações, todas essas coisas ficam longe dos olhos das pessoas. Eu acho que isso é um consenso. Mas tem uma parte do nosso ministério, tem uma parte da nossa vida cristã que é vivida publicamente. Que é, por exemplo, vou imaginar assim, vou dar um exemplo que eu passo muito. Em algum momento eu tenho que cantar uma música minha diante de uma congregação. Uma música que eu compus, que nasceu lá no meu quarto, em um momento de oração, um momento de consagração, um momento de entrega. Lendo a palavra, eu achei uma melodia que cabia àquilo. Tipo, eu consigo cantar um trecho das escrituras com aquela melodia. Isso me alegra muito e é muito bonito. E em muitos momentos da minha vida cristã, essas coisas ficaram entre eu e o Senhor. E a maior parte das coisas ficam entre eu e o Senhor. Isso é bem... É bem verdade. Muitas músicas eu nem sei como canto, porque eu cantei uma vez, eu e o Senhor. Outras tantas eu nunca tornei públicas. Então tá aí, aquela parte substancial da relação com Deus secreta. Mas, em alguns momentos você, ou eu no caso, sou desafiado a cantar alguma dessas coisas, que outrora eram secretas e íntimas e pessoais, diante de uma congregação. E manifestar isso, e compartilhar isso com a igreja. Aí, a gente chega nesse momento, a gente pensa assim. Nossa, eu não sei como é que é pra vocês que estão me acompanhando, que cantam e tocam, que compõem, etc, etc. Ou que escrevem mensagens, ou que escrevem textos, ou que fazem arte, sei lá. Que alguma manifestação do seu serviço a Deus, da sua relação com Deus, deixa de ser secreta e passa a ser pública em algum momento. Eu não sei se vocês passam por isso. Bem aquele episódio, assim, da vida dos líderes romanos, dos imperadores, etc. Em que tem que ir um escravo atrás de você... Acontecia isso, né? Quando havia uma vitória, o imperador tinha um escravo atrás dele, que ia repetindo atrás dele. Memento mori, memento mori. Memento mori, eu acho que é assim que pronuncia, talvez esteja errado. Memento mori é uma expressão latina de... Lembra-te que é mortal, memento, né? Lembra-te que és mortal. Lembra-te que você vai morrer. É um jeito do imperador, do chefão lá, não se sentir orgulhoso demais e, por causa do orgulho, tomar decisões estúpidas. Porque o orgulho faz a gente tomar decisões estúpidas, né? O melhor jeito de você tomar uma decisão estúpida é você estar tomado pelo orgulho. Mas, eu cheguei... Lembrando disso, e comparando essas duas maneiras de viver, eu cheguei à conclusão que, para o cristão, a chave não é o entendimento de memento mori. O entendimento de você é mortal. Depois que você apresentou algo para a igreja, como uma pregação, que as pessoas foram impactadas e que, nossa, as pessoas vêm te elogiar e falam, caramba, meu Deus, abriu minha mente. Ou, depois que você canta uma música, a pessoa fala, nossa, essa música tocou meu coração, cara, que legal. Não é... Você não precisa de um escravo atrás de você, te lembrando de que você é mortal. Você precisa olhar para a palavra e ver nela outra frase. A frase é, Cristo vive. Eu não sei como eu falo isso em latim. Mas é, Cristo vive. Jesus vive. Jesus está vivo. A chave para lidar com o orgulho de um cristão verdadeiro que tem suas raízes no evangelho e que frutifica é que tudo o que ele faz é para a glória de Deus. Tudo o que ele é e faz é para que Deus seja glorificado. E já não é ele quem vive, mas é Cristo quem vive nele. Quando acontece algo público numa vida cristã, esse algo público que acontece não vem de quem cantou, de quem pregou, de quem falou, de quem serviu, de quem desenhou. Mas vem dessa nova vida que vive em quem fez isso. Porque Cristo escolheu naquele momento se manifestar ao mundo por meio daquela pessoa. Vocês conseguem compreender o que eu estou colocando? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho vivo pela fé, quando Paulo fala isso, ele está falando que, cara, o que você ouve de mim, o que você vê de mim, a minha imagem, a minha pessoa, não é mais para que eu seja conhecido, mas para que Cristo seja reconhecido em figura humana através da minha pessoa. E quem eu sou verdadeiramente será revelado quando Cristo for revelado. A gente tem esse entendimento de que essa passagem de Colossenses 3.1 está falando só do momento lá da vinda de Cristo, quando Cristo for revelado ao mundo. Sim, por um lado, tem esse aspecto e é correto interpretar assim. Mas quando eu leio esse trecho, eu falo, cara, Cristo já está sendo manifestado. Haverá uma manifestação visível e pública a todos os homens? Sim, mas quem nós verdadeiramente somos é revelado ao mundo. Quando Cristo é revelado, Cristo é revelado por meio de nós. Ele se dá a conhecer aos homens por meio de nós. A nossa verdadeira vida já não é mais para nós, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, quando eu me coloco diante de uma congregação para cantar algo, mesmo que seja autoral, não sou eu quem canta, é Cristo quem escolheu naquele momento cantar àquela congregação e edificar aquela congregação por meio de mim. Então, naquele momento em que eu prego algo, ou que você prega algo, ou que você escreve algo, eu não sei como que Cristo se manifesta ao mundo, mas é verdade que Ele escolheu se manifestar ao mundo por meio de nós. É como se fosse aquela outra passagem que Paulo fala do tesouro em vasos de barro. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. A excelência do poder é de Deus e não nossa. E isso é muito diferente de entendimento de que você é mortal. Sim, existe esse entendimento. Em alguns momentos a gente fraqueja, em alguns momentos a gente ainda lembra da nossa velha natureza e quer viver pela velha natureza e entra em espirais de conflito por causa disso. Mas já não sou eu quem vive, a minha figura, a minha imagem, ela precisa ser uma manifestação de Cristo, ela é isso. E aquilo que se pode ver de bom, de positivo, de edificante, de construtivo em mim, não sou eu. Não é o meu velho eu, não é o meu ego, não é a minha carne, mas é Cristo que escolheu se manifestar ao mundo por meio de mim. Esse viver que agora eu tenho, eu vivo pela fé. Então, é um sentimento diferente, é uma alegria que brota em você, que não é a alegria do orgulho e do reconhecimento humano. É a alegria de que naquele momento Deus está sendo visto na carne e Ele está sendo visto na carne por meio de mim e de você. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, estamos na mão de Deus e reconhecendo a glória de Deus em tudo que nós fazemos, Ele é glorificado em nós e Ele está alegre. Ele não está, não existe alguém batendo em você e falando assim, ó, você é mortal. Existe o contrário, existe alguém apontando, ó, Cristo vive. E tanto Cristo vive, que Ele vive por meio de você. Ele está vivo e manifestado ao mundo por meio das suas palavras, por meio das suas ações. O mundo vê Cristo vivo em cristãos vivos. Que não tem medo de exercer sua verdadeira identidade diante do mundo. Eu acho que isso é um consolo pra você que tem medo do orgulho, tem medo da arrogância, que por conta disso se exime de falar ou de fazer certas coisas. É um medo, é um medo honesto e anos e anos e anos de formação cristã nos deixaram às vezes temerosos com algumas coisas. E eu admito que realmente é uma tentação, mas quando você percebe que não é a fonte de nada e que tudo que você faz é pra que Cristo seja glorificado em você e você lembrar que Cristo vive, sabe, fala isso pra você, Cristo vive. Cristo vive e está sendo manifestado ao mundo por meio da minha vida. Cristo vive, Cristo vive. Eu sou mortal, mas Cristo vive. E isso traz pra gente paz, sabe? Isso traz pra gente muita paz e muita segurança. É muito legal isso. É, é isso que brotou aqui. Ah, ficou quente. É isso que brotou aqui. Eu tô esperando pra iniciar um trabalho. E, enfim. Cristo sendo glorificado por meio da minha vida, por meio da sua vida. Cristo se tornando conhecido ao mundo. É isso que precisa acontecer. O medo normalmente é um impedimento pra isso. Então, flua sem medo. Vai. Deixa Cristo aparecer. E aí Eu tô vendo